Eu disse lá no Instagram do Sexto Round que se você tentar apresentar alguém com agenda mais dura do que a de Rafael dos Anjos no MMA, você provavelmente vai falhar. Porque não é brincadeira o nível de competição que esse cara enfrentou nos últimos anos. Dana White é o primeiro a testar que esse esporte está infestado de caras que publicamente se dizem destemidos e disponíveis, mas na hora de autografar o papel, lançam aquele bom e velho não, veja bem. RDA não faz parte desse grupo e só precisa apresentar o cartel para provar que não diz não. Como peso leve, ele simplesmente enfrentou todos os melhores de uma geração. Donald Cerrone, Ben Henderson, Nate Diaz, Anthony Petsch, Eddie Alvarez, Habib Nurmagomedov. Subiu para o meio pesado e encontrou o Camaru Usman, Kobe Covington, Leon Edwards, Rob Loller, Michael Chiesa e Tarek Safiedini, ex-campeão meio médio do Strike Force. Aí ele decide voltar a categoria até 70 quilos, que é mais condizente com o seu frame, e logo na chegada topa mais uma pedreira, Islam Makachev. Digo isso porque é bem notório que o grande calcanhar de Aquiles do Rafael no MMA é o wrestling. E logo no seu momento mais delicado no Ultimate, vindo de três derrotas nas últimas quatro lutas, ele topa enfrentar o principal sparring do Habib, um baita wrestler que o saudoso seu Abdu Manap já disse publicamente que tinha potencial para superar o próprio filho. Makachev ainda está cheio de confiança de quem vem de seis vitórias consecutivas e na última rodada dominou o faixa preta de jiu-jitsu brasileiro Davi Ramos. Ele aplicou estrondosas 17 quedas na sua passagem pelo UFC e detalhe, nunca foi quedado. O Russo ainda tem uma vantagem importante em relação à preparação, porque ele e RDA se enfrentam no dia 24 de outubro, mesma data de Habib no Magomedov versus Justin Gates. E Makachev já está em campe com o atual campeão há mais de um mês, que foi quando a luta com o Gates foi anunciada. Dois Anjos também não bate 70 quilos há mais de quatro anos, e ele que pesa em off mais de 90 quilos certamente terá um corte de peso complicado. Vale considerar que essa equação tem mais uma variável, uma mudança. José Aldo disse hoje à reportagem do site AG Fight que o Dois Anjos está vindo para o Rio de Janeiro fazer esse campe na Nova União. Ele já não vem treinar aqui no Brasil, pelo menos campe completo, há muitos e muitos anos. Claro, o ex-campeão é mais experiente e, na minha opinião, superior na trocação. RDA tem muito potencial para repetir o feito, o nocaute do também brasileiro Adriano Martins, o único homem que bateu o Islam Makachev no MMA. A grande questão é se ele, perto de completar 36 anos, consegue se desvencilhar do grude do garotão de 28 anos, talvez mais rápido e mais explosivo a essa altura do campeonato. Mas o ponto do vídeo é o seguinte, na categoria hoje, tirando os dois que vão unificar o cinturão, Dustin Poirier e Tony Ferguson, que devem se enfrentar, Islam Makachev é o pior encaixe possível para Rafael dos Anjos. E é exatamente contra ele que o cara vai voltar. O próprio Ali Abdelassiz, empresário do Makachev e do Habib, se rendeu ao brasileiro, abre aspas. Rafael dos Anjos vai entrar para a história como o cara que lutou com todo mundo, em qualquer lugar e em qualquer momento. Ele futuramente estará no hall da fama, com certeza. É claro que todo competidor quer vencer, sempre. E o tempo também chega para todo mundo. Mas acho que esse perfil específico de lutador deveria ser celebrado pelo fã, independente do resultado. Porque Rafael dos Anjos pode até não ter o cartel mais ilibado da história do MMA, mas contra quem ele lutou? Definitivamente o único brasileiro campeão na categoria mais populosa do UFC nunca teve atalho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o Dos Anjos vs Makachev? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla, também falei sobre o retorno de Thomas Almeida, que já sabe quem será o seu próximo adversário depois de mais de dois anos e meio de inatividade. É só clicar no link aqui do lado e lembro a vocês que nessa sexta-feira tem Belator ao vivo na tela da ESPN Brasil, card principal com apenas 4 lutas a partir das 23 horas, conto com a audiência de vocês. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.